Fala galera, firmeza, chapacas aqui de trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida de Jovem, então vou deixando seu like pra fortalecer e compartilho com seus amigos, beleza galera? Mano, meta de 8 mil likes aqui nesse episódio, demorou? E também compartilha com seus amigos esse vídeo e vamos lá no Instagram do Alan Persique bater a metinha de 15 mil seguidores, beleza? Link do Instagram dele tá aqui na descrição, vai lá e é nóis, beleza? Galera, deixa nos comentários que vocês estão achando o Vida de Jovem e logo, logo a gente começa a trazer ela todo dia, beleza? Por enquanto vai vir um dia sim, um dia não, só pra fazer um teste aqui no canal, fechou? Agora vamos lá, mano. Pô cara, meu pai saiu aqui e deixou a louça pra mim poder lavar, mano, dá bem que eu já lavei quase tudo, ficou só esse prato que eu utilizei agora, né mano? Adriano! O que que tá me chamando aqui, velho? Adriano! Pera aí, meu irmão, fica gritando aí, pô. Acabei de nem preparar meu pão aqui, velho, mas tá de sacanagem mesmo, hein cara? Meu Deus do céu, velho, tô morrendo de fome, comi só Nescau, queria comer meu pão com manteiga ali, nem posso, mano. Ó, quem tá me gritando aí, meu irmão? O que que foi, Rodolfo, pô? Bora, 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 mano. Olha a hora, cara. Bora, pera aí, deixa eu ver aqui. Ixi, rapaz, tô sem relógio, mano. Que hora que é? Mano, já tá quase na hora da gente entrar lá pra trabalhar, pô. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ele, vamos na hora de trabalhar. Bota 15 minutos. Ah, 15 minutos, tá de sacanagem, né mano? Cara! Tá tirando. Onde a gente trabalha? A gente trabalha na praia, cara, até chegar lá é... Ué, mas a gente chega rapidão, pô. Ah, a gente tá a pé, cara. Quer a pé o quê, filha? Ó, chega aqui, chega aqui, ó, chega aqui. Olha aqui, tiozão, meu pai saiu e deixou a Brasília aí, parça. Ah, mano, quer prender ela de novo, é? Não, mano, é, ela tá com o parabrisa. Ó, vou te falar, mano, já te falei uma vez, vou te falar de novo. Só foi presa porque quebraram o parabrisa dela, você pode ver tudo trincado aqui, ó. Ó, que que é isso, meu irmão? Eita, meu irmão, esconde, esconde, cara, esconde. Esconde, meu irmão, que que é isso? Os caras metendo bala aí, tiozão. Nossa, é briga dos malucos, velho, é briga dos malucos aí, mano. Se esconde aí, parça, esconde aí. Caralho, mano, briga dos malucos, parça. Meu Deus do céu, velho, não, segura, velho. Você viu uma bala, passou pertinho, batou na barasília, cara. Caramba, mano, quase. Tá maluco, será que já acabou lá, velho? Já, já. Será, mano? Deixa eu ver. Ó, cuidado aí. Mano, tô... Você tá louco. Caralho, mano, você é louco. Quase a bala pega em nós, velho. Olha aí que tiozão, não, a gente pegou a bala aqui, mano. Você é louco, cara. Nossa, que vacilão esse maluco, hein, mano. Se os caras ficam na treta aqui, por isso que eu quero me mudar, o Rodolfo. Não aguento mais ficar nesse bairro, não, cara. Olha aí, os caras passando voado, ó. É melhor a gente ir, né? Vamos embora. Vamos com a Brasília mesmo, que nem eu tava falando, velho. A Brasília só foi presa porque os malucos lá quebrou o parabriso da Brasília, mano. Mas pode ir pra que hoje eu vou receber, tá ligado? Vou trocar o parabriso dela, deixar o filézinho, mano. Dia de pagamento. Daquele jeito, mano. Já faz um tempinho aqui na trampa, velho. Entra aí, mano, entra aí. Aí, velho, tira aí. Aí, tira aí. Não vai arrastar pra porta do teu pai ali. É, se você tá ligado com o pai, é bravo, né, mano. Tá maluco, velho. Só que assim, ele não pode nem saber que a gente tá saindo pra trampar, né, mano. É. Tá chegando alguma coisa aí? Quer dizer, assim, tô tentando aqui, né. Quer dizer, ele tem que saber que a gente saiu pra trampar, mas não pode saber que a gente saiu com a Brasília dele, né, mano. Já começa aí. E, cara, dependendo do tanto que os caras me pagarem hoje, mano, acho que eu vou ir atrás pra tirar a habilitação. O que você acha, hein, mano? Pô, uma boa, hein, mano. Eu acho que eu vou fazer isso, mano. Porque aí, se der tudo certo, mano, eu tiro a habilitação, aí eu vou ver se eu compro uma Pop 100, ligado, ou uma 110i, que tá baratinha também, né, só por causa da entrega. É, esse é o Mafa, abriu ali? Não tô enxergando não, velho. Abriu? Abriu, abriu. Nossa, tá foda de enxergar com esse negócio aqui, tio. Aí, Adriano, eu tava vendo a parada que tem aí no meio do ano, acho que é Enem, alguma coisa assim. Enem, velho. Ah, o Enem é bom pra gente tentar conseguir uma bolsa boa, hein, cara. Caraca, mano, tá pensando. Bora tentar? Bora, vamos tentar aí, mano. Tô louco, preciso fazer faculdade logo, mano, pra tentar sair dessa vida, mano. Ô, mano, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu subir na vida é sair desse bairro, velho. Você viu, mano, ali. Se a bala pega em nós, ela tá fudida, cara. Né, mano? Morre por bala perdida sem fazer nada, tá ligado? É complicado. Que nem a escola que eu estudava lá, eu já terminei, né, mano? Que era o terceirão, né? Só que aí eu fui lá pegar as documentações e aqueles vacilão foi lá e quebrou o parabrisa. Mas se a gente entrar na faculdade, eu espero que seja totalmente diferente, né, mano? Que não tenha esses vacilão aí que fica zoando nós, né, mano? Ih, mano. E sabendo que faculdade tem aquela parada de irmandade, tá ligado? Festinha, mulher, peito. Então, é isso que eu... Mano, você acha que eu tô louco pra fazer faculdade por causa disso, mano? Várias mulheres aí pra nós pegar, parça. Ô, mano. Eu vi lá. Você já viu o American Pie? Já, já assisti. Nossa, várias mulheres aqui sentindo sutiã, né, mano? Você viu lá, mano? Imagina. Não, você viu lá que os caras colocam uma plaquinha na piscina, tipo assim. Só pode entrar sem roupa, velho. E só as mulheres, né? Porque se, pô, entrar homem sem roupa também é sacanagem. É, sacanagem. É, mano. Se eu fico assistindo aquele American Pie, eu fico louco, parça. Nossa. Pô, a mão treme. É, mas os caras falam que a faculdade não é igual do filme, né, mano? Pô, mano. Se for, cara, a gente tá bem, cara. E se for igualzinho, vai ser foda. Nossa, preciso falar, meu pai, que o carro dele tá falhando pra caralho, velho. Você tá estourando toda hora, olha aí. Tá louco. Mas vamos lá pra trampar, mano, senão o patrão vai xingar nós, né? Porque ainda tá atrasado. É, vamos lá. Nossa, velho. Se o cara me pagar hoje, eu vou trocar esse parabrisa, velho. Meu pai vai ficar tão feliz, velho. Mano, eu não consigo enxergar isso aqui, cara. Olha isso. Tá foda mesmo, mano. Meu Deus do céu, velho. Sorte nossa que a gente não trombou nenhuma polícia, né, mano? Senão eu tava no zóio. Graças a Deus, cara. Nossa, mano. Eu gosto de trampar na praia porque tem tanta mulher aqui, velho. Pô, mano. Mas tu não tem medo da lotérica ser assaltada, não? Eu tenho medo aí, pô. Da lotérica, mano? É? Ah, cara. Se for assaltado, não é problema nosso, não, velho. Eu não trampo lá. Ah, mas vai que os caras entrar no McDonald's pra pegar uma lá. Ah, fião. Eu só levanto a mão e deixo os caras fazer o subir-se deles, mano. Não é meu, tá ligado? Eu saio correndo, velho. Olha que coisa feia, mano. Que se fura aqui de bala, velho. Tá tirando. Vou tentar passar uma massa e jogar um spray aí, mano. Vou dar uma disfarçada. É, velho. Imagina se essa bala pega no... É, se bem que o motor da Brasília é lá atrás, né, mano? Então tá de boa. É. Ainda bem. Mas vamos lá por trás, né? Que você tá ligado, né? O patrão não curte quem entra aqui na frente, não. Vamos dar uma volta aqui e entra lá por trás. Tá bem vazio, né, mano? Ah, mas esse horário sempre é vazio, mano. Começa a encher de noite, cara. De noite que o povo sai da praia, tá ligado? Tipo assim, uma lá pra umas seis horas da tarde, seis e meia. O povo tá indo embora da praia e alguns já tá meio bêbado, né? Aí eles vêm aqui, tô comendo um lanche pra tentar passar ressaca, meu irmão. É, mano. Deixa eu ver se o cara tá aqui, né, mano? Ó, chefe aí, ó. Opa. Opa, chegamos aqui pra trampar, hein, cara? Ô, demorou, hein? Bom dia, bom dia. Ah, a gente demorou um pouquinho porque lá, se tá ligado, onde eu moro, meu bairro é perigoso, né? Se você for dar uma olhadinha pra você ver que eu não tô mentindo. Vai olhar minha Brasília lá, tá cheio de furo, capô, velho. A bala perdida, velho. É complicado, hein? Você é louco, velho. Ah, eles vão pegar seu dinheiro aqui. E você aí, ô menino? É o Rodolfo, né? É o Rodolfo. Isso aí. Quando vai começar, o Rodolfo? Hoje mesmo, né? Ah, cara, já comecei, pô. É, já começou, né, mano? É mesmo? Só que eu tô com paciência. Eu tô mercadou. Só que faz poucos dias que ele trampa, né, mano? Então, se for receber, ele não recebe tanto, né? Então, o seu pagamento eu vou pagar depois, certo, Rodolfo? Ô, tranquilo. Mas se puder me dar um adiantamento aí? Se fudeu, meu irmão. Ah, pô. Super, meu irmão. Vou pegar você aqui, Adriano. Beleza. Opa, pera aí, rapidinho, Rodolfo. Vai preparando as coisas pra nós fazer entrega, hein, mano. Tranquilo. E aí, 400 dólares, né? Ô, isso, mano. Caramba, obrigado, hein, ó. Com esses dias já sabe o que fazer, né, mano? Tirar a habilitação pra fazer a entrega de moto, cara. Aí sim, hein. Daquele jeito, mano. Ó, como eu tô sem moto hoje, eu posso ficar aqui dentro da loja pra poder embrulhar aí os lanches pra poder enviar? Pode, pode. Vocês já comeu, já? Já, já comi. Já comeu, Rodolfo? Ainda não. Ainda não, Rodolfo. Vamos aí, então, Rodolfo. Vamos, maravilhinho. Vamos aí, ó. Vou começar a trampar aqui, viu, chefia? Beleza, beleza. É, mano. Vamos trampar aqui, então, Rodolfo. No final que a gente terminar o serviço, a gente vai lá na lojinha pra poder ver quanto que custa pra poder tirar a habilitação, mano. Deixa eu embrulhar esses lanches aqui, cara. Aí, ó. Ó, 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 chefia, já fiz o pedido aqui certinho, ó. É só esperar o mototeiro vir pra levar, viu? Vou deixar. Ô, patrão, deixa eu te falar um bagulho. Tem como eu sair um pouquinho mais cedo pra eu poder ir lá na autoescola pra ver se eu consigo tirar a habilitação? Ah, pode ir, pô. Quem que é na autoescola, pô? É, vou lá, então, viu, ó. Tirar a carteira, só não dá problema até pra mim, né? É, se eu te falar, Rodolfo, pode ir junto comigo? Pode, pode ir. Beleza. Ô, Rodolfo, vambora, fião. Ô, bora, bora. Valeu, patrão. O patrão deixa eu sair junto comigo, tiozão, daquele jeito, hein? Ô, maravilha. Ó, vamos fazer o seguinte, mano. Como ele já me pagou, vamos descer ali no lugarzinho que troca o para-brisa, a gente troca da Brasília e depois a gente tira a habilitação. Pode ir, pô? Não, pode crer, mano. Demorou, tá? Vambora, mano. Rapaz, mano, ainda bem que ele liberou nós cedo hoje, hein? Parece que o movimento tá meio fraquinho hoje mesmo, né? Tem, sim. Já comeu essa promoção aqui, ó? Dois em um. Ainda não, mano. Mano, é... Mano, sem maldade, velho. É bom, velho. O bagulho é bom demais, velho. Cê é louco. Vou pegar a Brasola ali e vambora, mano. Ô, mano, não é por nada, não. Mas eu prefiro... Como é que é o nome daquele lá, mano? Ah, o BK? É. Não, não. Eu vou te falar. O sorvete eu gosto do Mac, mas, mano, o lanche, velho, sem dúvida é BK, parça. É maior, mais gostoso, mais barato, tá ligado? E aquele refil lá, hein? Hum, nossa, aí você toma suco ali... Suco não, né? Você toma refrigerante até você falar, chega, irmão. Ah. O bagulho é louco mesmo. Ô, se eu não me engano, tem um lugarzinho que troca a para-brisa aqui perto, velho. Acho que até é mais fácil a gente passar ali. E eu acho que é baratinho. É coisa de 50, 60 dólares pra tu poder trocar, tá ligado? É baratinho, mano. Ah, mano, eu tenho que ver teu dinheiro e tu não vai gastar tudo, hein? Então, mano, eu tenho que... Não vai gastar, não, velho. Aqui é baratinho as coisas, né, mano? Naquele piso. É, graças a Deus. Vambora. Aí, Rodolfo, eu acho que é aqui, mano, que eu tinha visto no GPS lá, mano. Deixa eu dar uma olhadinha. É, é, é. É por aqui, é um lugar amarelo. Tenta achar aqui, mano. Tô olhando lá de cá, não tô vendo nada aqui, velho. Aqui é onde, mano? Aí. É direitinho. Ô, ô, opa, olha, na rua certa, cara. Pera aí, parceiro. Vamos, mano, bairro, vem. Esse bairro aqui é estranho, né, mano? Ô, dá pra gente ficar rico. Você é louco, mano. Ó o parceiro aí, ó. Opa. Opa. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, parceiro. Ô, cara, deixa eu te falar, mano. Bom dia, bom dia, meu irmão. Quanto que... Bom dia, cara. Quanto que serve pra tu poder trocar o parabriso aqui dessa Brasília, hein, mano? Dá uma olhadinha aqui, ó. Meteiro bala aqui, ó. Deixa eu ver aqui. De paintball. E também, mano. Paintball não, airsoft, ó. Nossa. Sei lá. Não, não, não. Deixa eu ver aqui, ó. Olha esse furo aqui, ó. É bala mesmo, hein. Foi bala. Foi bala mesmo? O que os caras... Foi bala. Rapaz, eu achei que era airsoft que os caras tinham tirado aí, mano. Será? É louco. Acho que não, hein. Ah, vou ter que fazer uma... Chamar a polícia, né, pra... Pra fazer um boletim de ocorrência aqui, né? Não, precisa não, cara. Precisa não. Ó, essa bala aqui onde eu moro é perigosa. Eu moro no bairro dos Marmina, tá ligado? Dos Marmina. Ah, entendi. Então vai ser assim, embaixo do pano, né? É, olha aqui no capô pra você ver aqui, ó. Os caras começaram a trocar tiro lá e quase acertou eu, mano. Ah, entendi. Ah, então é normal pra ti sair, né? É, normal, cara. Fazer o que, né, mano? Quanto que você acha que serve pra trocar esse parabriso aí? Então, mano, sai uns 40 dólares, viu? 40 dólares, mano? Opa, já pode fazer o serviço pra mim, cara. Onde eu posso ficar esperando? Posso fazer? Olha, 50 é um caminhão de obra. Beleza, então. 50, onde eu posso ficar esperando você fazer o tempo? Ah, pode ficar aqui mesmo. Que eu vou botar aqui o carro do lado aqui. Vou ficar ali na sombra, viu, mano? Tá bom, é dois tempos. Demorou, vamos lá, Rodolfo. Eu ia ficar ali, mas vamos ficar ali na frente mesmo. Caramba, esse... É, japonês. É, já, pá, beleza? Mano, você viu que ele chama a polícia, velho? Aquilo. É, polícia? Pra quê, rapaz? Tá procurado, mano. Tá louco? Vamos esperar aí. Acho que vai demorar um pouquinho. Deixa eu... Ah, esqueci de perguntar pra ele. Ô, parceiro! Ixi, ele já foi, mano, que bagulho. Quanto tem medo de demorar, hein, mano? Poder trocar o bagulho, hein? Ô, japonês, sabe quanto que demora pra trocar o negócio? É muito lápido, né? Aqui é muito lápido as coisas. Ah, tá, entendi. Vamos esperar ali, então, Rodolfo. Vamos ficar aqui de boa. Rapaz, será que tá pronto, mano? É, mano. Tem que falar que eu tô pra parada de ficar estourando toda hora, hein? Então, tem que regular, né, mano? Carbura do bagulho. Aqui, ó, chega aí. Aí, vamos, bagulho estrala, velho. Cê é louco. Ô, parceiro, ficou prontinho aí, mano? Prontinho aí, rapaz. 50 dólares, né? 50. Aqui, ó. Obrigado, viu, cara? Ó, opa, fechou. Tamo junto, cara. Tranquilidade. Obrigado, hein? Ô, Rodolfo, vamos partir. Vamos ver se tá melhor agora, hein, galera? Ah, moleque. Agora sim, ladrão. E aí, ó. Ah, tiozão, tá achando o quê, mano? Agora o cara veio pra separar nós, malandro. Não para não, tiozão. Tá, ó, dá uma miguezinha ali. Tem uns policial que a gente boa, cara. Tem uns que faz pra te ferrar mesmo, mas tem outros que a gente boa demais, cara. Pô, eu nem falo. Aquele pique. Ô, mano, eu vou fazer o seguinte. Tenta puxar aí no GPS, tá com seu celular aí, mano? Tô, tô. Puxa no GPS aí, mano. Vê onde fica a autoescola mais próxima aqui pra gente poder tirar a habilitação, mano. Quer dizer, eu tirar a habilitação, porque você já tem, né? Sim, mano, pertinho. Pertinho? De onde que é? Sim. Só tu seguir essa rua aqui reto. Pode ir, pai. E depois? É, tu vai virar direito. Beleza, mano. Espera essa semana, Fabio, então a gente vai pra lá. Olha como que os caras ficam pichando as coisas ali, tá vendo, ó? Olha a parede pichada. Eita, esse bairro aqui é um nariz mesmo, hein, velho? Hum. Tá louco. Olha ele do lado de lá, ó. Olha aquilo ali. Olha ele lá. Tá louco, mano. Tá louco. Os caras é loucos, tiozão. Se a polícia pega... Olha lá, e as pichas são grandes, cara. É pequena não, velho, é gigante. Tem sim, mano. Tem uns que fazem até as pichas são maneiras, né? Tem uns que fazem um bagulho louco, mano. Que legeiro. Mas vamos lá pra autoescola, mano. Bora. Rodolfo, onde que é, mano? Não, vira aí, vira aí. Aqui? Opa! Rapaz, toma cara pra não bater, velho. Cadê? Aí, atrás dele. Não, pera aí, não. Tem que ver esse carro aqui, pera aí, mano. É louco. Será que é de alguma equipe, mano? Ah, não sei, mano. Rapaz, meu irmão. Olha esse carro aqui. Olha, estilo drift aqui, hein, cara. Vamos aqui. Ó, interior, mano. Nossa, mano. Isso é louco, velho. Carrão bacana. Ah, tem até o Santo Antônio aqui pra segurar esse carro escapotado. É. Olha o escapamento, mano. Tá bom. Mano, é drift sim, ó. Tem esse bagulhinho que eu não sei o nome aqui. Esse negócio redondo aqui, ó. Ah. É drift mesmo esse bagulho aqui, velho. Você tá louco, mano. Mano, maneiro, hein. Pesado, hein. Mas vamos lá, vamos lá. Tira a habilitação que logo, logo a gente vai ter um desse. Olha aquele outro ali, ó. Ah, deixa eu quiser. Tá vendo aqui pra você tá ligado, né, mano. Ah, pode que eu passar aqui pro outro lado. Olha a escola aí e sabe como que funciona, né, mano. Isso aí é louco. Esse cara vai ver que tem algum delegado ali. Eu tô fodido. Aí, vamos embora. Será que é ali na frente, mano? Você sabe onde fica a casinha aí? Qual delas que é? Mano, tem um moto ali na frente, hein. Deixa eu ver. Nossa, é mesmo. Acho que eu preciso usar óculos, cara. Eu tô meio cego, mano. Hum. Aí. Nossa, é aqui mesmo, hein. Ó. Pois tá aqui, ó. Aí sim, ó. Parece até táxi, mano. Aí, tá bom. Aí, deixa eu descer aqui. Cadê o cara? Será que o cara tá lá dentro? Vamo lá, Rodolfo. Vamo lá dentro conversar com ele. Espera. Tô com medo, quer alguma coisa aí? Opa. Aqui eu tô... Opa. E aí, cara, firmeza? Tudo bom? Eu vim tirar habilitação, mano. Sabe o que tem que fazer aqui? Vou tirar habilitação? Isso. Tirar habilitação de moto e de carro, mano. Ah, de moto. Você quer tirar A e B, né? Isso, A e B. Eu entendi. Então, você tem quantos anos? Eu tenho... Eu fiz 18 agora, né, mano? Meio 18 anos, né? Então, você pode. Então, você tem que fazer o seguinte. Pra tirar a carteira de habilitação, aquele... Aquele esqueminha todo chato. É 100 dólares. 100 dólares? 100 dólares pra poder. 100 dólares. Ó, 100 dólares já tem aqui. Tem como a gente já ir lá pra resolver esse bagulho aí, mano? É seu todo? Tem como nós resolver. Vamo lá comigo. Ô, ô, ô. Nossa, que susto, velho. Opa, beleza? Desculpa aí, cara. Que eu olhei pro lado e não tinha visto você, mano. Tá caído, tá caído. Você é louco. Vamo lá pra conversar com o cara ali. Vamo lá, Rodolfo. Vamo embora. Ô, parceria aí, mano. Como que é? 100 dólares e o que mais? Ó, é 100 dólares. Aí você vai ter direito de tirar a carteira A e B. Beleza, entendi, entendi. Aí você vai começar... Você tem que fazer o psicotécnico. O psicotécnico a gente faz rapidinho. Aqui mesmo faz, né? É, a gente faz aqui mesmo. Beleza, cara. Aí depois começam as aulas. As aulas já valem pros dois, entendeu? Aham, moto e carro, né? Isso, pra moto e pra carro. Ah, precisa de carro pra mim e pra ele. Isso, aí depois você vai fazer a prova. A prova tudo direitinho de escrita lá, né? Aham. No computadorzinho. Aí depois você fizer a prova no computadorzinho. Se for aprovado, você já pode começar a fazer as aulas. Beleza, cara. Isso mesmo. Ó, vou pegar o dinheiro aqui então, Rodolfo. É, já aquele esquema. Você já tem habilitação, né, mano? Não precisa fazer mais nada, né? É, é. Então já é. Tá aqui, ó, parceiro. 100 dólares aqui, ó. Vou pegar 100 dólares. É, aqui, ó. Aí... Aí, é, não dinheiro. Aí, rapaz. Então, é, o psicotécnico, eu vou ter que fazer, como a gente tá com superlotação agora essa semana, a gente vai ter que marcar pra semana que vem. Pode ser? Pode ser, sem problema, cara. Sem problema. Então, semana que vem, eu venho aqui pra conversar com você, beleza? Isso. Semana que vem, você volta aqui. Meu nome... Eu vou botar meu número aqui, ó. Beleza, aqui. Meu nome é Adriano Dias, viu? Tá aí meu número também? Vai ser milírio. Adriano Dias, deixa eu anotar aqui. Adriano Dias. Toc, toc, toc. Aê. Adriano Dias. 18 anos. Arraibê. Certinho, cara. Tudo anotado aqui. Tudo anotado. Qual é o seu número? Só o número. Meu número é 4542. 4542. 4941. 4941. Aê, pronto. Beleza. Demorou, cara? Obrigado. E seu nome mesmo, qual que é? Meu nome é Jair. Jair, beleza, Jair. Obrigado, hein? De nada. De nada, mano. Já dei a entrada no bagulho, tizão. Agora vou ter habilitação. Ladrão, será que essas motos aqui, ô Rodolfo, que eu vou pilotar, mano? Eu acho que sim. Mas por que tem o baú? Então, eu esqueci. Eu queria perguntar pra ele sobre isso, mano. Mas depois eu pergunto na próxima semana, quando eu vim aqui. Vambora, mano. Vamos partir. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like fortalecer. Compartilha com seus amigos, mano. Quem participou desse vídeo aqui foi o General, o Ras Mendes, o VTK e o Wanted. Dá um salve aí. Salve. 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 O canal dele está na descrição. Valeu e fortalece, mano. Espero que vocês gostam desse episódio. Demorou? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. E é nóis. Fechou, mano? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Falou, japonês. Falou, tá? Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor. Eu sou vencedor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei.